E não é só a osteopatia, né, que está envolvida na saúde aqui na BGS. Eu estou aqui com o Bruno, né, educador físico, e ele vai explicar um pouquinho pra gente o que a Casa de Davi trouxe aqui pra BGS. Hoje, esse ano a gente trouxe a BGS, tipo, o nosso projeto da gaming já acontece há 5 anos na instituição, tá? Então a gente trouxe duas plataformas, o Nintendo Wii, o Xbox, e trouxemos um cadeirante, um acamado e quatro andantes, né, mostrando um pouco o nosso trabalho que é feito no dia a dia. Na verdade, a gameterapia na instituição, nós começamos há 5 anos pra tentar inovar as terapias, né, sair da terapia convencional, motivar um pouco mais o paciente a vir na nossa terapia, porque nós sentíamos alguns pacientes motivados no dia a dia, né? Então, com a game, eles acham que estão vindo se divertir, e a gente ficava chegando no nosso objetivo, no objetivo que eu quero com o videogame, né? Então a gente faz a terapia com a gameterapia duas vezes na semana, 50 minutos de hora a aula, pra ser uma coisa que tem que dar prazer, pra ter a vontade de dizer, eu quero mais, eu quero voltar a jogar, não precisa ser uma coisa pra virar uma rotina, pra acabar a motivação. Então, eles ficam no dia a dia, professor, leva pra jogar videogame, precisa levar pra jogar videogame. E um dos nossos objetivos, algum dos objetivos da gameterapia, é a melhora do equilíbrio, né, a melhora da colherção motora, no caso dos andantes, também o condicionamento físico, nos cadeirantes, a melhora da amplitude de movimento, e nota-se, nesse período, já alguns resultados significantes, né, como alguns com melhora de equilíbrio, tem pacientes que, no início do projeto, usavam muletas pra deambular, hoje já não usam, hoje já conseguem ficar com o próprio apoio. E no caso dos cadeirantes, no caso do movimento do tênis, que faz o roleio, tudo, vai no dia a dia pra pentear o cabelo, colocar um talher com alimento na boca, tudo, dá mais autonomia pra eles. Legal, legal. E quem mais pode procurar a gameterapia? Como que alguém pode procurar esse tratamento? Então, o tratamento hoje é feito dentro da instituição, nossos pacientes, eles são residentes, tá, mas tem bastante clínicas, até mesmo academias, já trabalhando com a gameterapia, já. Maravilha. Então, é isso mesmo.